oi amigos e amigas seguidores do nosso canal seja bem vindo a mais um vídeo para vocês seguidores fiéis do nosso canal estamos aqui trazendo mais um vídeo aqui dos filhotes dos marrecos mandarim mostrando aqui amigos essa linda filhotada dos marrecos mandarim estão aqui hoje com 77 dias de nascidos um dia desses eles estavam pequenininhos eu me lembro que estava com o terceiro dia ou era o segundo dia de nascido eu postei um vídeo deles mostrando para vocês como eles eram minúsculos muito pequenininhos e veja hoje com 77 dias faltando aí 13 dias para 3 meses como estão lindos amigos estão super grandes estamos aí eles estão eles estão aí já tamanho dos pais deles do pai deles e veja como está lindo aqui amigo eu peço a vocês por gentileza deixa o like aí para nos ajudar os comentários compartilhe na rede social o grupo do whatsapp dos seus amigos aí convida eles para inscrever no nosso canal né e veja aí para deixar inscrição aí para nos ajudar e eu conto aí com todos vocês aí e Deus já quero agradecer a vocês aí também nós chegamos aí a a sete mil né faz aí praticamente com 7.030 inscritos e agradeço muito a todos vocês aí só Deus possa abençoar retamente a todos vocês aí pois está sempre nos ajudando né deixando esse like aí para ajudar a divulgar nossos conteúdo nossos vídeos aí na rede social né de acordo você deixar os likes aí o like está ajudando aí nossos vídeos ser divulgado aí está ajudando aí o youtube a mostrar aí nossos vídeos para mais pessoas eu conto com todos vocês aí companheiros e veja como está grande amigo eu vou ver se eu consigo identificar aqui os filhotes que são machos né aí com você vê faltando aí três dias para três meses já dá aí para você ver aí qual os filhotes macho eles têm o bico vermelho né e você pode ver aquele aquele ali está nadando é o pai deles ele está com o bico vermelho ele está com o bico vermelho e os filhotes também aquele lá é o casal o pai e a mãe aqueles dois ali e ver se eu identifico aqui um um filhotes filhotes macho aqui aquele lá perto do pai deles é macho você pode ver ali ele tem o bico rosa também é o bico vermelho aquele outro ali ó também é macho né então aqui tem três casal de filhotes né são seis filhotes e tem aí três casal de filhotes e eu peço aí vocês não esqueça de assistir aí nosso vídeo até o final para nos ajudar aí né no crescimento do nosso canal não esqueça de deixar esse like os comentários compartilhe é para nos ajudar e eu desejo você aí um ótimo final de tarde e domingo que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí sempre nos ajudando aí né nos dá essa grande força aí e até o próximo vídeo amigos tchau